Peço a palavra, Sr. Presidente. Bom dia, colegas vereadoras, colegas vereadores. Peço a palavra, Sr. Presidente. Acho que esse tema é muito oportuno, porque ele tem tirado o sono e o dinheiro no bolso de muitos trabalhadores, de muitas pessoas, em razão do descontrole dos preços aplicados aos combustíveis no Brasil. E aí é importante a gente discutir e trazer para casa essa discussão, trazer luz a essa discussão que impacta diretamente na vida das pessoas. Mas eu queria fazer aqui algumas ponderações. Queria fazer algumas ponderações antes de manifestar a minha posição e a posição da nossa bancada, a nossa líder também provavelmente se manifestará, sobre a matéria. Primeiro é pensar que o UPL 16 de 2021, do governo federal, ele vem alicerçado numa discussão entre esses dois entes federados, a União e os Estados, e constantes divergências e ataques do governo federal aos governadores, atribuindo a esses a responsabilidade do preço dos combustíveis. A primeira questão que eu queria ponderar é essa. E aí eu peguei aqui o preço do ICMS de três estados, governados por dois governadores do PSDB e um do Novo. Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais. E nesses estados, por exemplo, São Paulo, que é do governador Dória, nós temos um ICMS de 25%. Em Minas Gerais, do governador Zema, do Partido Novo, 25%. No Rio Grande do Sul, um ICMS de 30%. Aliás, reduzido pelo governador do PSDB para 25%. É isso, ele anunciou há pouco tempo. E pegando o preço da gasolina, por exemplo, com esse mesmo ICMS que se mantém já há anos. Por exemplo, em 2015, a gasolina era R$ 13,32. Em 2019, 2018, R$ 4,19. Em 2019, R$ 4,30. Em 2020, R$ 4,46. Em 2021, próximo a R$ 7,00. Essa é a realidade que nós temos desses estados onde o ICMS se mantém o mesmo. Então, nós estamos falando de um ICMS que é praticado há anos, ele não modificou, compreendendo também como se compõe o preço da gasolina. Essa gasolina aí que é composta por uma série de valores, entre aí mais ou menos um percentual de 33% que vai para a Petrobras, esses percentuais dos estados, 16% aí que envolve o etanol, que é aplicado, 11,5% CID, PASEP, PIS, COFINS, e 10%, mais ou menos, de distribuição e revenda. Então, nós temos esses valores que incidem, não só o ICMS, mas, importante nós entendermos o descontrole do preço dos combustíveis ligados à política econômica desenvolvida pelo governo federal, pela dolarização, ou seja, pelo preço final, que sai da refinaria. E preços esse, política de preço, que é empregada desde 2016. Então, a situação é complexa, e dentro dessa complexidade que eu faço essa ponderação. Desses três governadores que eu citei, não tem nenhum governador do PT, e eu poderia aqui fazer uma fala irresponsável, atacando, por exemplo, o governador Leite, ou qualquer um dos 27 governadores do Brasil. Mas acho que a gente precisa ser responsável e entender essas condições, de que sim. E eu acho que eu ouvi, não sei se foi o vereador Xuxa ou algum outro vereador, que se referia ao Estado de Santa Catarina, no que se refere ao preço dos combustíveis. E eu concordo com o senhor, vereador, os meus pais moram lá, estão aqui agora para uma questão de saúde, mas o preço do ICMS é um pouco mais barato, a gasolina é mais barata lá. Mas eu fico aqui pensando, até que ponto essa proposta, ela é uma cortina de fumaça para atribuir uma responsabilidade aos governadores, que seria do governo federal. Estou ponderando isso, vou ouvir o debate, e no momento oportuno vou manifestar meu voto. Era isso, obrigado, senhor presidente. Obrigado.